Boa noite galera, canal Flávia Games. Boa noite aqui com vocês, já tá bem tarde, mas eu vou fazer, hoje vamos fazer mais um react de vídeos de jogos por enquanto. Hoje vamos fazer dois jogos que já foram lançados e de dois jogos que vão ser lançados ainda. Eu espero que vocês curtam, tá? Espero que vocês possam curtir, compartilhar com os amigos, acessar minhas redes sociais, se inscrever no canal das minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, beleza? Então vamos lá, segura agora a vinheta e já vamos fazer o react. Muito obrigado, até a próxima, até daqui a pouco. Fala aí galera, canal Flávia Games. Vamos então no nosso vídeo. Bora galera, para mais um vídeo, cara. Meu, esse vai ser top, vamos lá. Vamos começar. Olha a real, olha a real, olha a real, olha a real. O Bissalto já sabe que é bom, né? O Bissalto já sabe que é bom, né? A gente vem, olha a real. Adivinha que julga esse. O Bissalto já sabe que é bom. O Bissalto já sabe que é bom. Olha os bois. Eu sei que você está lá E eu sei que você está em dor Eu sei que você está em dor Eu sei que você está em dor Eu sei que eu estou aqui para te dizer que a doença é uma escolha E você pode escolher um melhor caminho Eu quero você Eu quero você E nós vamos você E nós vamos você Eu vou você Eu vou você Eu vou você Meu Deus E alguns de vocês podem ser lutados Mas no final você irá nos agradecer Eu sou o seu pai E você é meus filhos Cara, é uma seita Caralho, olha o diabo do jogo E eu vou você Eu vou você Você é meu filho Eu vou você E eu vou você Eu vou você É uma seita, cara! Ah, Trust in Prayer Bay, meu Deus! Caraca, é maluco! Que lindo, cara! Ah não, isso eu vou comprar com certeza. Meu, que lindo! Valeu, galera! Fala aí, galera! O Flávio e o Alguém Jones para o nosso agora! Vamos pro próximo! Olha que lindo! Esse aí é um jogo que já lançou! É recente! Ah, meu Deus! Egito Antigo, cara! Egito, uma dádiva do mundo! Meu Deus, que lindo! Mas peraí, tá muito moderno! Não gosto! Aquela parte tá muito moderno! Olha o cara, que louco! Ah, Siwa, minha casa! O Oasis! Olha o gráfico, cara! Meu Deus do céu! É que louco! Esse templo parece uma fortuna! O que aconteceu? O que aconteceu? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Não, não, não! Não, não! Agora é que ela comprou esse jogo! Mais do que nunca! O que aconteceu? Que louco! Que louco, velho! Olha o cara que dá salto! Autos saltos, cara! Meu Deus do céu! Caraca, maluco! Caraca, maluco! Caju, eu ia ter salto! Ah, perfeito! Meu Deus do céu! Caraca, maluco! Tira-o pra dar perfeita! Caju, perfeito! É muito perigoso. Eu vou passar por Melo. É muito perigoso. Eu vou passar por Melo. E o Motep é o arquiteto. Meu moleque, o que é isso? Meu moleque, o que é isso? Guide-me, Senu. Caraca, que estica a visão. Meu Deus, o que é isso? Percebe que é do Xbox, não é? Ah não, eu não quero fazer uma live disso. Carma Live disso vai ser muito top. Carma Live disso vai ser muito top. Você vai morrer, Medunamun. Você vai morrer, Medunamun. Você vai morrer, Medunamun. Cana Live, não? Você vai morrer, Medunamun. Apenas menos. Finalmente! Caraca, maluco. Olha que lindo que ficou o Olho de Olhos, cara. Meu Deus, cara. Que lindo demais. Que lindo demais. A Xbox One vai passar. Nós somos os primeiros. Tá passando de novo. Fala aí, galera. Canal Flávio Rora Games. Bom, espero que vocês tenham gostado do react de hoje. Dos próximos eu quero fazer uma coisa de mais política. Vídeos do YouTube que tem um contexto mais político. Se der tempo a gente posta hoje ainda. Mas quero agradecer a vocês pelo apoio de hoje. Aqueles que estiveram com a gente na transmissão. E o apoio que vocês têm dado a esse canal. A mim, principalmente. Vocês me fazem, pessoal, muito feliz. Sabe onde é isso? Vocês fazem o professor Flávio Rora muito feliz. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. E aquele grande abraço. Como eu sempre digo. Fiz de transmissão. Espero que o curso react. Veja os outros vídeos. Compartilha com o geral. Fui. Como eu sempre digo. Fiz de transmissão.